E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Santo Antônio me avisou. Oi, Ana, eu acompanho o canal desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 21 e amo. É uma moça também que nos conta. Eu não durmo sem antes assistir um relato do canal. Estou me formando enfermeira e se algum dia eu presenciar algo sobrenatural no hospital, com certeza eu vou te enviar. Bom, o meu relato é curto e não tem nomes, porém eu resolvi contá-lo para lembrar a todos de que sempre devemos ouvir as nossas intuições. Estou te escrevendo no mês de junho, mês de Santo Antônio. Ela mandou esse relato dia 5 de junho, mês de Santo Antônio. E como sua devota, estou fazendo a trezena de Santo Antônio. Eu sei que ele é poderoso, pois já me ajudou antes. No ano retrasado, eu rezava muito para ele, pedindo para encontrar um amor verdadeiro. E não demorou muito para eu conhecer o homem que hoje é o meu noivo. Continuando, eu estava no quarto dia da trezena, numa manhã de domingo. O dia estava lindo e eu havia combinado de ir almoçar com uma amiga. Porém, logo cedo eu tive uma intuição, como se fosse uma voz me dizendo Não saia hoje, fique em casa. Eu resolvi não dar atenção a isso e fui me arrumar e fazer as minhas orações. Então pedi que Santo Antônio me protegesse de todo o mal. E aí, quando estava próximo ao horário do almoço, eu saí de moto. Estava indo tranquilamente, quando de repente, ao passar por uma rotatória, um carro surgiu em alta velocidade, vindo exatamente na minha direção. Ele deveria parar na faixa de pare e eu estava na minha mão. Mas não foi o que aconteceu. Nós dois freíamos em cima. O carro chegou a encostar em mim, mas graças a Deus não bateu. Pois ia me jogar longe e eu poderia ter até morrido. Os pedestres que estavam por perto até se assustaram, pois parecia mesmo que ia bater. Olha, eu não tenho dúvidas de que Santo Antônio me protegeu. E eu sou muito grata. O motorista do carro parecia estar bêbado. Ele estava até dando risada e seguiu o seu caminho. Será que aquela intuição que eu tive pela manhã foi um sinal? Ana, se puder me avisar quando... Ah tá, quando eu relato por ali. Ok. Então, provavelmente, né? Santo Antônio já mandou aquela intuição, aquela coisa. Não saia, só estou avisando. Melhor não sair. Aí ela sai. Aí saiu. Agora vou ter que proteger. Não é? Seria melhor que não tivesse ido. Mas já que foi, bora lá. Trabalhar. Sim, então. Tem esse lance de intuição. Como eu já disse aqui outras vezes. Algumas pessoas ouvem. É como se fosse uma voz dizendo. Mas uma voz na sua cabeça. Outras pessoas ouvem voz mesmo. Como se fosse uma pessoa aqui do lado, assim, falando. Você fala, peraí, quem falou isso? Sabe? Você ouve, parece que fisicamente mesmo, alguém falando. E outras pessoas é só um sentimento. Não chega a ser uma voz, um negócio. É um... Ai, não sei. Mas eu estou sentindo que eu não devo ir. Sabe? Tudo isso é uma intuição. Só que, geralmente, a gente pensa o quê? Ah, coisa da minha cabeça. Sei lá. É nóia. Paranóia minha. E a gente não quer acreditar naquilo. Não quer dar atenção. Até com medo de ser bobeira, né? Mas, sei lá. E, muitas vezes, não é. Né? É aquela coisa ali, realmente, te dizendo. Tentando te falar. Vai ou não vai. Né? Bom. Interessante. Muito interessante. E, pessoal, é isso. Vou encerrar os relatos aqui de hoje com esses dois relatos de Santo Antônio. No dia de Santo Antônio. E a gente se vê, então, no próximo relato. Se você tem alguma história para contar, alguma relacionada a Santo Antônio, pode contar para a gente, tá? Ou qualquer outra coisa aí. Se tem uma história de algo que não dá para explicar. Você fala, cara, isso aí foi sobrenatural. Conta para a gente. Ou, no mínimo, muito intrigante, assim, que você não acha a resposta. Pode, pode, pode contar para a gente. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Obrigado.